Precisamos falar da ética que ensinamos aos nossos filhos. Mas acho eu a pergunta mais importante é quem está ensinando a ética aos nossos filhos? No Brasil, a criança brasileira assiste 5 horas de televisão em média por dia. E os pais têm uma horinha, no máximo no fim do dia, para estar com seus filhos e alguma coisa no final de semana, quando não estão exaustes. Veja bem, o fenômeno do melóxido e furioso. Eu gosto de trabalhar isso muito com meus alunos adolescentes. A música que eles estão ouvindo no momento diz muito sobre o mundo interno deles. Então, às vezes, eles chegam na sala de aula com camisas pretas, com monstros de bandas, de heavy metal. Isso diz muito sobre o momento de insegurança, de raiva, de instabilidade que eles estão vivenciando nesse momento delicado, que é adolescência, né? De sair do lucro familiar e ir para o mundo. E ter que se estabelecer no mundo. Em meio aos amigos, em meio à escola, à competição. E os filmes também nos dizem muito isso. Se o Veloz e Furioso é o recorde total da história da humanidade, já tem 8 edições, isso diz muito sobre o nosso mundo interno. Ou seja, queremos viver velozmente, com armas, com todo o poder possível do mundo. Estamos falando aqui do poder do automóvel, do vento no rosto, da velocidade, do tiro, da violência. Veja o fenômeno que é MNA, todas essas lutas que a pessoa fica dando soco na cara da outra, esfregando a outra numa grade, todo mundo gritando em volta. Isso diz muito sobre o nosso mundo interno, sobre o que queremos, o que sentimos da vida e o que queremos dela. Tem esse filmezinho para criança, que vale muito refletir. Welcome to the inaugural running of the World Grand Prix. They're racing to save the world. Então, será que tem uma indústria do petróleo por detrás desse filminho? O que esses filmes estão ensinando aos nossos filhos? Eu gostaria também de falar de cidades sustentáveis e mobilidade urbana. Esse é um grande problema que nós temos, que abaixa muito nossa qualidade de vida. E nós temos, por exemplo, esse movimento das bicicletas na cidade, que está transformando cidades mundo afora. Eu faço parte do 10 por hora. Na verdade, faz um tempo que eu estou um pouco afastado. O 10 por hora está sendo tocado por pessoas muito competentes em Brasília, Diego, Luísa, entre muitos outros. E é um grupo que milita pela mobilidade urbana e também pela sustentabilidade, mas principalmente pela bicicleta, que devolve paz às cidades. Essa mudança é tão grande que está acontecendo em várias cidades do mundo, que, por exemplo, a capital da Finlândia anunciou que daqui a 10 anos ela não quer mais carros na rua. Simples assim. A gente está gastando milhões no Brasil para duplicar rodovias, para fazer viaduto, enquanto cidades modernas do mundo, como Barcelona, Nova York, Londres, entre outras, estão tirando o espaço do carro. Porque essa lógica do automóvel é uma máquina de duas toneladas para um corpo de 70 quilos. É lógico que isso ia dar problema em algum momento. É lógico que isso ia gerar uma poluição excessiva. Se eu não me engano, o carro é um quinto da poluição do mundo, sem falar da violência que ele gera. E as bicicletas, de repente, devolvem paz à cidade. E não só as cidades, mas as pessoas. Que você vai para o trabalho, cumprimenta as pessoas, cheira a flor do carteiro. Você reencontra a sua cidade, chega bem para trabalhar, com o seu corpo funcionando. Então muda todo um panorama de qualidade de vida. Precisamos dizer que é uma ética do lentos e amorosos. Que você vai para o seu corpo funcionando. Amém.